A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, olha lá. Amém. 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 eu vou te maroni para mim não tem mais não tem mais não tem mais não tem mais não tính cuộc thảo Thaul à em e eu não vou lá com elem para não eu coi lá no tam no lo đi em em coi lá cua lá chất vô đồn đáp án lộn đưa coi roi lưng chiêng trang đi a Smarty minha casa na verdadeira com a clean-up com Nhanh Don't como né eu não dá eu não dá eu não dá eu não vou dar até que seu dia eu é que eu não dá 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 eu você tem a manhão que eu não aí eu não tem ai eu tenho eu não dá eu não eles dizem isso, eles nós simbamos uma de um eles quando eles não ainda , eles não nos iguais , porque eles não nos iguais, elesmamos aqui eles não nos iguais eles não se tudo isso e então, a gente nos prazer, eles não nos iguais , eles não nos iguais, estamos chão eu mando que você está fazendo aqui eu quero que eu estou a proteger eu estou a manhã eu não quero cair me sei que eu estou para mim eu estou a joel eu eu te vou mal eu te vou a me eu te vou te tudo está eu te vou seu nome é seu nome é sói para eu não é chai do mundo eu vou te ver mais não cho em dor não dám chai em tác com o meu celular se eu noto tá aí eu estou eu e vou te de novo no Não dão para um negócio de um negócio, dificil não faz o dinheiro, a gente não vai vender como um dinheiro, mas vendido na compra no dinheiro, a gente não vai vender como um dinheiro. Aqui estão os lugares a gente vai vender como um dinheiro gratificado, a gente já está em casa e eu tenho que usar o cara de maro o cara a gente o cara de maro o cara a gente o cara a gente a gente vai ver o o rio puerto de tão bom né isso pode ter gente o povo da casa todo muito com o prato junto com eu 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 já era de lhe putera já eu já te lhe 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 eu não vou na pôna pôde a janela por tenta tem uma lhe 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 já na eu já dê hot legal portal tem que isso é a way de chico que cai mora pôcao cheia solacana na 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 Alegio, ele ainda não sabe o quê. Mas ele ainda não sabe o quê? Ele ainda não sabe o quê? Ele ainda não sabe o quê? e assim eu eu que foi? eu mando na chê bom me goleza mano na pôr me ato na chê mano com praia né na chê bom coi eu vou fazer a lei na e bongole chê mano na minha vida de moda da honi o relacionamento com os quais são no que o que tem não está ligado imbrando como é, nesse lugar é o mesmo, como é que tem o que faz assim, nação, em não né o que faz, fala não é que faz assim, ação não é, as pessoas têm assim, nação não é tranquilidade? eu só vou se fazendo não eu só Gu me eu só me eu tenho wille não v Wir carro priorit do mudo Metokura só que eu tenho a cara Ioro da surfue eu não sai hancivrando né eu quero Jay Day me eu tenho um com eu cara eu tenho contra nós em escreverzym para pequ växなるほど��면ulla eu tenho printer Quadriga e incomeado aqui que vai agora toi uma eu bora eu e aí mas o casuar claro que tem deOK eu ra O 급 O mathe comada o que o cara acerca da narinal E aí então assim diz o dinheiro eu tenho esse Rihanna depois que foi das dia e não é assim meu tam no meu Deus enca não não dá ela toy ricord off meu hoje em maintes no demente e em porque querwer quembrou ort física de pontinho do eu sei lá do livro da 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 lá e aí eu acho que não, não, nada da lá da lá da lá do eu o que eu tenho que não, não. Cô não com o meu. Eu vou. Eu vou o que eu não queria lãn com o uí, chai no meu, o de eu for isso. Eu não tenho que claro que eu aqui não sei como ele tem aqui. Eu não estou com o meu braão, o cara é de novo na colega na fala que ele mora da hora do que não tem nome no cagre não tem de novo parou não é artois chardona da de novo no e dám ou tem o tem e aí então A gente vai parar de atender um dos emammães, testes e não precisamos de atender os carros, Marlona, e aí que eu vou lá no moito. Olha, eu gom, bom e eu vou aqui. Vou aqui o outro jogo, não tem nada. Eu acho que ele vai lá quando eu vou lá no moito. Eu vou lá no mundo mesmo. Bom, ele vai lá no moito. Então eu vi eu vou lá no meu. Eu vou lá no meu dinheiro, eu vou lá em lá no meu. Aí eu vou lá no meu dinheiro. eu a dar não o amor e cháu que eu morro e Irwin e ele se co o Uy o seu dedinho para você pômetro fühlенного para o nome é coi do que você não está lá na eu o cara na na leitante eu não estou me cheia do meu lado na 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 a gente olha em lhe pega você tem cheio lá então eu đi Nghia tác oi Nghia Nghia tác oi Nghia lê trees euagan até logo muda Ngozano em vô sa em tuas tuas não como como que foi para é agora que você podia pagar é bom dia a complicidade para que eu娘 está me alga eu me У para lutar para os não é chão de ter não não cháu de ter não não mas nem tuas a tác de ter não eu eu da coisa tô na hora de mas aí eu tô na hora de não sai nem eu tô aqui eu vô e aí eu vô lá e eu tô lá e eu tô lá e eu tô lá e eu tô nem eu tô eu tô eu tô eu tô eu vô Você que offreste aquela hora, você explica comigo, Eu quero transparar a sua mirada. Eu quero que eu chegue, eu quero ver se... Eu queroades lá, precisamos de hetar É assim vou deixar muito graça aqui Eu vou tirar 싫 lowest, eu não vou fazer nada. não tem mais a dizer já não tá né hot luto a beétat cai não có chốt tua đi prô tal já não dám lho já não táchinha lã não có ancora de how do que eu não me coi axia può che diện porro que hãng em né dár tên nhanh dâng lên 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 đây Então, ela é, não tem toque. Só mesmo que, nós não temos uma coisa que não dá para saber ou não. Nós não temos uma coisa que eu vou fazer isso, não temos uma coisa que eu vou n hugegar. Olha aqui que eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer soa minha vida, E aí O que é o que é que é o que é? O que é o que é? O que é? E aí A gente pode ver como um bom dia, mas pode ajudar a dizer que não tem que ser bonita, A gente tem que fazer isso. A gente tem que se sentir que não é difícil, mas não tem que ser bom. A gente tem que se sentir. A gente tem que ser bom, e a gente tem que ser bom. Então a gente tem que ser bom. Obrigado! Para resolver um poder sobrenagem Deão liberar um poder E dar o sombra Em poder сбırar todos nós Quando você virar um poder Ano-o Para resolver Para resolver um poder Para resolver um poder Você vai ver que você está Eu vou te mandar um poder Eu vou te ver Porque você vai liga do a pode arsenios de h fogo tem quatro, catoflasma design scripts do этом é, einen de tambourinho to outsideなんだório que vem o chão gigante, voltajul vai ac Grid where he found in Undead, tem quatro têm três vezes vejam né Maraca no 때문에 자�ragem tem quatro minutos, às vezes vejam eleitorn comúdre con maraca 2017, Da número de f Nicholas-Pama, a gente vai adicionar o dinheiro nas que os pagamos no caso da-feira da-feira. Um tempo pua a gente vai a dar um banho nos que o payamos no caso da-feira. E a gente vai a dar um banho no caso da-feira 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 da-feira. do carro cansa. Aí vocês tem, aí eles estão no seu tipo de acesso. Então, eu sou da minha opção a ganhar dinheiro, eu não tenho dinheiro para mim. Aí eu tem-me, eu vou fazer isso, eu tenho Rui, eu estou a pagar meu dinheiro. Eu sou eu, eu estou a pagar meu dinheiro. voca aqui, trai da luge da teta no, tô pra lê, cozinha da kiais rao, trai da luge da tetno, goro fazão da요, usaha tui, usaha tui mua co, Control Slavecoma, usaha tui mua co, lasmos lá nofô, galera ta dica coki ma rao, tể hãng ngày, tên thu ra rao í, coki ma no li, couki ha nano lo tí, coki kichat ao rao í, cua kia ta 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 tail, coi kichat ao rao í, o canhá com oito na vida e me que eu era o levo mavoi me thui thom ou deus para o cua não eu quero fazer não vou lá na hora já já me dão para que eu morro meia meia cobrou para eu coni na chára para ele ver cá né chá na chára no mundo com a con ti a já na 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 é só pra lá só até o mesmo tempo vou te dar com a coragem aqui na hora só é o dia o dia de todo mundo é logo lá de a mãe chão chó chacou bom 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 eu te vou dar o meu dinheiro pra ver cheio de e não não é tchau que o meu dinheiro para o meu dinheiro eu te vou te vou te a repercussão do que nós temos hoje, nós temos o nosso corpo quando saiba nos juntos, mas nós temos muitos problemas, nós temos temos que nos juntos, nós temos que nos juntos, nós temos que nos juntos, então você chega mais claramente tem que pesquisa A gente quer dizer, alguém beijing você tem um pouco a 1 hora você tem que pesquisa você tem que pesquisa você tem que pesquisa você tem que pesquisa de novo não ché Se prepara também, mais o desafio, A isso que a gente faroura a gente, aqui no tipo mais, Tu открыta esse tipo. Agora علي Jeremy, a gente Spa, é o dan, nós lhes vimos quem que é que, aqui a Iisleu, mas aqui, eu gosto de quem é isso, para quem é meu, eu não tenho aqui, eu não tenho aqui, eu não tenho aqui, eu nenhum, eu estou aqui, eu não tenho aqui, eu não tenho aqui, eu não tenho aqui, eu não tenho aqui, a U.S. um o mundo um é pergunta é primeira só uma ajuda Rela é uma sua ela é não eu um não não é para não é é de a gente sobra, você está chegando lá e o glamorous roceira xome lá eu vou abrir aqui pra ficar tudo sobra lá eu fui fazer o que eu estava aqui quando eu me meto eu fui a uma série de coisas, eu fui a minha filha quando eu fui a minha filha, eu fui a minha filha eu fui a minha filha aqui, eu fui a minha filha a coragem da minha sonora de seu filho é lá em seu né então é de bom para não era seu filho é de bom chico é para não era a data com a na boa da chácula na chácula na chácula na chácula no boa a chácula no meu amor a chácula no meu amor a de romazão vou do romazão que aqui ó E aí pela minha irmã é o conhecção. Eu adoro comb tábre em contrário ettrinho lá aí que eu prononidad e sendo towels em o meu tenho meu nome dele Macomar moando eu choices já mo Kön Kayl a ver vive elaOL Não cho Energiana trói chanh Boys things in your equipe em eu não é um que você vai colocar em". Vou deixar elec��도 no ponto cho elecinho, elec Kotor, oomone e canais aqui para lá em lhe você pode 1 em, elec Lettor, oomone e canais comu, prazer, oomone, crê, como, elec lá em, elec lecleta, elec lecleta, elecleta, 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 elecleta lệ, elecleta, elecleta, elecleta elecleta, 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 Não tem nenhuma para entrar sozinho aqui. Mas minha mulher tem aqui, todo mundo. Minha lenta aqui, olha ele e chá-num. Determina-lenta aqui aqui na outra. Minha lenta aqui, ele chá-lenta aqui. E rung-la aqui. Dê-te-te-te-te-te-te-te-te. O meu nome aqui. Eu não existe aqui. Eu não existe aqui. Eu não esqueciando aqui no outro. falar a Rupi da cor Daita da lãn no ar Daita da lãn no ar Chara na que você se puder Mãe se poca ta endi-tá Quê que quer que tenha Sao me sané nha Eu digo que eu só me sané nhan Nhan me que você se pude Rupi da o nar Cô ta se pude Como eu quero Daita da lãn Daita da lãn Daita da lãn pai não com alguém tô em garei que eu era eternal ir e eu te matar uma a gente aí na vida eu te não sei lá na rua eu te não pôdeu e porque sót não tem de fora da tên cunha dao lê lê um como é essa minha�� oh meu pai não tem quanto não cria-dia-la oi eu te não Te ajudou a lutar que salva, Ele nunca cuidou da, a fortuna que salva de lutar, a fortuna que salva de lutar, a fortuna que salva de lutar. Mas eu não sabia que salva de lutar que salva, mas eu não sabia que salva de eleição do nada. Mas eu tinha que seguir, eu tinha que ser aqui quando eu tinha que subir dentro, eu tinha que ir para pegar. Eu tinha que ir para pegar. Aí era de missedas, Então, vamos lá, vamos lá. eu vou dar lugar na hora eu terei que eu estou me engano vou dar para pôs support des dar outtão de me enganha eu estou me enganha muito porque eu estou a senhor eu cúes a serra em todos os em top no там não não muas server por schoppedalWell namanua não 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 jorge sóbam na no B cash Operator Later bei дал cosmCharon với drin concrete ali coi mostre leis condom para dia ainda não tá duit actschaft couária Tau vale na ly e eu já não na coi tol comando god Isso é um processinho para a bolinha de um programa que você pode aplicar e se divertir e refazer. Isso é o que estamos sketchando nas casas. Então, acompanha aqui aqui pra um programa. E aí, eu acho que é o que você deve estar marcado. Você pode algo também, você pode fazer numbros. Isso é a sua carreta. Você pode estar marcado aqui. uma hora é e o menos que eu estou a hora a第 lições a doutor cruzado lá no público no meu margar te e eu convocante são lei 100 Líghts em Doutor mochai uma chapa no obstante eu sou mestre minha resposta na vida tentou na vida eu vou te ajudar na Eu ela mãe onde é o o nome feia e como mesmo o nome todo mundo com ele para вик João Na tem день Franca eu bora ver todas as pessoas em ela te chamou não é A gente vai falar sobre o que é o que é o que é o que é o que é. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então ele porque eu nos comprensал e prazo geralmente no projeto grande da maioria e o leitão é que eu vi isede Pusha eечina Tunes dude muito a gente quando eles ficarem agora 3 nem só da um para e eu acho que é tudo de modificar no nosso eu de existência no meu Deus para o mundo para te em ter recome o como eu estou te e eu a super não tem uma boa hora já o meu from 2.0 já eu e agora eu já te te esta bim eu 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 à ta existe tự cho gente para ti te eu 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 tui tá te 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 eu te venceram a sua casa e eu te vôo a tua a tua casa ou a tua casa meu te te o meu te a se eu te tenho em to te eu te eu lvo não tenho que eu te eu me dá mal a tua terra o meu Núi minhadia ou minha minhaาidia com a cria que eu não vou para o chão já fui minha é vai em Mas eu use the elliptores. eleição do local e aí aí o o o o o e restaurante né aí dá para a rota hora deficiary de baseballRight What do you play with us You know what you do Quay chút me Hello relationship o Om Nếu you channel for you three nothing more now anymore deal the countdown so like theroat yeah wowidad né a man yeah-tow man came just it was no idea you know that话 douco son o livro o livro O livro A A O A A A A A támolos no litoral de né támolos no eu no eu 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 Inscreva-se em Euick à e isso que eu acho que não vou colocar a minha vida só que não a não vou no domo eu vou colocar de ter aqui é eu vou lá para eu não tenho que ser vivo aqui à eu chiquei que toque lhe eu vou colocar o seu thang eu vou te dar um e vou te colocar em o avião que ele chama a alma só na sala na na sala na e tá de pôr da minha eu vou falar com o nome é o que eu sou minha lécona eu para fora para ver o vídeo de novo tem que eu eu soube a ver a lei é cá eu não sei que eu tenho que eu vou ver com o que eu soube eu é lécona eu por causa do que é o problema em não acionamento a púria tchau a hora favorita a trade o da rooms de colinas e o colina cocau e né de logo de com quem mora Ocao de O que você vai com a palavra passada. Então eu tenho que colocar junto com muito. Essa é a vida mais e não se preocupa com todo mundo, pois a muita gente não se preocupa com o mundo. Fazenda por Sônia no mundo irmão eu ne agora é para isso eles são não disse que eu não disse que eu é é coisa que é eu mais é né esse eu que olha é eu é eu tenho é eu 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 aqui eu 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 Ele tem que dar a verdadeira pra dizer com que nós compartilhamos. Agora, eu vou falar um bom dia, neste mundo de hoje, Sobrei, eu vou colocar o bom dia para entender como você está, Depois do Brasil, nós vamos falar de hoje. E quando eu fico para que o momento está no momento, Ele vai colocar tudo que está vindo. E está! Em primeiro lugar, ele está devendo pra nós, aqui é aqui é aqui é aqui é aqui é em que há um honrado em que ten, ao qualmbrando esse banco, alguns termos que tem o reino andato suficientes, os valores no país, nos lugares não, fifthos, com os outros, como um fracasso, o valor de um papel against o o que eles estão no arrocones, um abroconhecido e atún o que os trabalhos no bosque, um abroconhecido e atún o que os nos trabalhos no campo. Tem que alieszmados no campo, aquele valor de um papel fazendo um papel e atún no campo. vou para o que ela não é talerda muito boa droga eu daos Eitan estão moroso permausa na hora ch Nigra foi todo só na espera pô na Internet tudo pode isso eu queria pedir Então eu vou lá para voar você tem aqui não é bom eu vou meu é jáww e o o na minha escola ó smarty por todo mundo uma boa só na meu irmão Senhor Outro eu falo caco não tô ganou lá na minha voz ter Zion Connor de novo a mas 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 Aí fica linda com o homem. Agora, é apenas um... Muito bom para a língua. Eu sei que, com a língua-lón, a língua-lón, a língua-lón, a língua-lón. Eu sei que é um... Eu sei que tem um... Como um bom para o meu conhecimento, o meu nome é, eu sei que é um bom. É um bom falar no meu nome. Eu sei que é um bom para a língua-lón, eu sei que é um bom. O meu nome é, Unde o que Deus faleceu, orçou-cão. O que Deus faleceu que atundem os Ptoleneiros, O que Deus faleceu que o doutem o queためirاء, O que Deus faleceu do que o lido, o que Deus faleceu em que o que o nome não foi. Ela está tendo de uma forma será cria, e ela está tendo a fome, ela está tendo a fome, e ela tá tendo a fome, Eu soube, na verdadeira, e eu vou mostrar duas palavras. Eu senti aqui para mim, eu vou mostrar um favorito e eu vou mostrar para mim. Eu também vou mostrar um favorito e eu vou mostrar uma boa noite pra mim, eu vou mostrar uma官ha das pessoas e eu fui do seu amor. Eu vou mostrar um favorito e eu sou um favorito para mim. isso eu vou me fazer é que eu vou me fazer para você amanhã um soubria meu cua do o meu meu cua da tem bem e vão ver comigo nesses que eu já nãoуютs a lei e eu tenho que eu o canal do 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 final vídeo perguntas a ninguém tem nada o o impacto ela não sabe o tanto que você me vai ver na que aqui rausンハ, Né Hoa Khandi 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 Khandi, Né Hoa Khandi Khandi Kanno Th ei nero Tui, Né Hoa kani khandi 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 fourn vihi bós-nanát vui niê vinhinis, vinhopo-saná né miê, son Greg IT0 é tua, seu vamos ao xa cha-cha-ta nero guide, cuma 3�� trajeta nero tí y xo3 tujio será quem financo na 3DS. Em siap entra em que há ganhido o time para 6 meses todas a vanávatar 4 o sábio, é Norma khandi E Brett Khandi 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 Khandi, normal sobre entrar para entrar para entrar em pessoas liga ou como ex ex emmayınior contra obro Yoga mas some de contá babe o mesmo de fundo um para você dar um um vão ter umandidato a série queums de sânrantes depois que você chegarão, sabe o nomeEsthaus na saga do presente para você chegar ali smokeses n detox é um banheiro o primeiro apól Что já está com o Litósona de Ponko Kanika de Mathe, Manipula de Sonthana, que é isso que eu estou com o Litósona que eu não estou com muito bom. Olá, eu não sei como ele já está com o Litósona, eu estou com o Litósona, não sei como eu fiz, ele me deu tudo, onde eu mandei para você, ele me deu tudo, 式as do governo, karşı sonh proposeramད� zâng. Para quem é que é. Quando seçim, elakok 에 Usually parliamentaryittarius Embora eu peguei. estão lá na seguinte traícios de vacas para apakar aqui irá. Ele tsumas é 3 maestras, lutadores tem neha para o Deus, mas oswiliam esmai, depois de vacasika seja 4 maestras, apenasاتou tem nem a e aí A B e E o o cheio da poderá que tem de a palavra para que a pôdachamosaticamente o que o qual é da pôdachamos sua, onde é a pôdachamos que quê a pôdachamos filhos, então a parte, o que se acor thanhamos o que se acorrentou, então o que se acorrentou o que tratamos de a correntinha, como se acorrentou, mas me perguntou ao resto do desejo ela é me Eu vou fazer com isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer com vocês. Nós já farei a casa a casa. E para vocês... E não se você tem aqui, eu não vou fazer com isso. E eu vou fazer com que não. E estão vocês querendo assim. Você vai fazer com você. Você vai fazer com isso. Eu sou só dedaling e me dari todos de vocês. Eu sou like, devido a todas as pessoas que se levanten, a me diz temps aqui, têm become pm." Emérémy, você petit ouv peacefully fazer sombrava e de todos os an endangermentos. dirے que você não crôs uma Plantaka para fazer não fiz nada, você não crôs uma colt flirting vet em qualquer outro negócio. Então, vamos lhe rằng que vai ser mortar. E tյ伏 a cala da fala, que vai ser colocado death. Vai ser que tinnconomic feito, que vai sermodo que vai ser comentário e vai ser perturbado. Quando ele現 cuida, que vai ser um mal trôxto芒, Chas a para eu vi o miners E já워요 makan de ninguém pode każdy morois Você eu peço a China é não é como 2 Potos bom dia mas de você a Carol�� amor vê Ela já mogou os montou por vocês Eus 1807 eu duas 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 uma-de uma Eve é só de falar agora não é uma não para muitas das duas 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 atras etc a watch a vónais ou nao duas Pr 900 Dua lá nao Ní armas eu te rao tui pa comung能 Valtra lá que lá gstandAT Juan seis todos lá com a Cô com a Lara год com tui man aí já tundo ver ele a bí-dê-dê-dê-lá-tọ-lo-mo-ma-ma-da-cóan-lê-mô-la-chô-lo-lấy em toàn da qua nó đi chạm quan chỉ chết qua gì chết qua quay quay có lãnh vui phải họ trở sang quan tên lực chữ đó là tìm bài đấy chữ đó đi quán đường viêm ở đó ra khóc lực chữ để ai bằng gọi lại lưới à đi Em quán ngày cá 3 con đấy để trọc cứ Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. a lipos track a o tên trot kárao ra tên nó ra có thích têra repos na bao gây yêu vítos cho nó có một coi đấy tên cho các nào đây con lô quấy thô Cứu Né nhưng nó còn này công cầu từng em nhau đi chát n�c mái chát nó mura chắc nó mua chắc lên trong rau chắc, é chết nôn,cói tòi ràng ai nhau con chết nôn em nhau con có to nôn em nhau con chúng ta vẫn tên tiền chết nó có to nôn cô đơn cân é e sim eu queria mais algo no estou boa pra lá no Mar specialized quiniano eu tô moor eleitorariículo eu tô manuvo mundo junto com ele por 90好うわ sure no價iche cho duro 0$2 mora pêng dihança Cai não überhaupt Face ela fake nhança aí eu e eu depois que ra o réjalo Acabar tudoia e as pessoas do consultório. E eu comecei e eu. Uma lha lhe tem no esconder. Uma lhe tem no esconder, quando And millAllahments industrial são todos. Eu as pessoas tem no esconder. Uma lhe tem no canal, Eu vou te dizer que me manda eu só me manda para chegar aqui, e? Não me manda você, eu me manda para lá. Eu manda para lá, eu manda para lá. Eu manda ela para lá, eu manda para lá na casa. um não ai por dentro da talia eu costumo consumers com eles deorex though a musica atrás ainda mas por que elaacks para aborrik a um livro não bora euorganiza o racoon e você vai embora eu direito a ontem pensando em seu futuro a conexão pelo outro Além disso, nós temos que fazer um primeiro-não de um novo mesmo que não querem. Nós temos que fazer um novo-não, então eu a fazer isso. Outro-não é? Além disso, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso, A parte da sua própria que nós temos que fazer isso. a 1989, o Espírito no tên que eu te questão de se skincare, nem tornando com no tên quando eu te Knights solicitar em T ninissions de Mónica animadoам T alobr娘, mas agora então fizemos O Core, de ışei do BD怕rooms de Mónica e Everything Gupez na chico? e minha letra mais uma eu teso eu teo 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 olha antes de tudo manda mão aí nisso né aí nós cor que ganha ainda que essaonada né da ór agora eu como o que eu vou me atrapanar na minha tendão nhé em dinheiro até lá então em até lá coi là con thể cai ra não é má ra só con tách anhion gông do que con tách anh non do hôm do changing on Soha Tao Rạc Mã Mua 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 1 com 1 hai lì Tao rạc con Lên mà lánh lê mua này só tó muốn đi chạy com tao mua nó tải cầu com mộc tài cãi cầu ảnh nhát lên được không còn nhé fazer uma das não tem tudo isso é o mais não tem o que mais não tem nada que eu mais não tem ai na hora da hora de chutar eu tô com chê em gói em chơi em gói em lé lá tô ra em mua lệnh đêm mà mua para chơi ra para mim trì lên lo lạc thế é cháu ra cô đợi chậu lẹp cô đợi tên họ nó có o que são que oigning aqui e não podium não causa aondora no morte em mor Matters uma não é que o que mora as tí de verhar na minha eleva de amor da minha hora a Ói Luiz Comis não para falar para falar com mas ela só maulilmiau só para que não era só lá boi atrás de novo ra-rui cua tal com o acho que nem cho eu sou ai oi elevação que nem cho o mundo é bra a né o número de tuatros à palm Hong Kong a contactcha tem nada não é bom setup ra lãnh-mai-no-fés Mình muốn para cá em ngay cái cận Cận 3K em nó cậu tauta lánh-molechto Quella-b greatest bao bãi-no-femodon não tem toda horrifying nem coi nao-lo nao 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 mais não lá em vai tu da lá em vai tua 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 vai não vai vai para maisá vai tu doura para eleição é mê hãm de cáu rana 10 tuổi de bởi để cho ông vai đi play play riêng chia sợ đâu a special check cháu lên đường tốt luôn xe ai nó không được vào cua đợt nhé để tạo ra được pô đọc tên ngon nó có cú đợt tên cho đời mình hắn mua mais com as estud самой Póricas e segundo-com妳 amândia aqui Oh settle 多少 já com o e eu tejo de novo Oây Então você está Eu ac assetto Eu aclarei Não clhi Perdão Eu aclarei para eu deixar. Então, eu estou aqui com o bolinho, eu estou aqui com uma vez de ver com o o que ela 2014. Então, eu estou aqui com uma vez de ver com o balinho, eu estou aqui, eu estou aqui com o que eu estou aqui com o meu coração, E aí refinado o pivot falso da Hilário e aí Donam e gehabt e aí transfer e aí eu tudo eu meu desher tava o 魚 e o core eu Eles acompanharam tudo o momento para que eles carre shel realmente a mora, Elesenmentamna, olha tarde cara, mais si�, Não deixamos em casa, fazer o tema a mora. Eles mesma não há tal, mas que não estão assustadas para eles, estrangeira a ζar uma de poder no play play play-cl a fábam na segunda-feira que escreveu na dia de changei de fora eu-ten ta eu-voo-voo-voo-voo-voo o rapua eu-voo-voo-voo-va-voo casa eu-voo-voo o WORRIARING eu-voo mas o do frat aomwa-ch00 eu-voo o sinh ao invertir Então, aí eu vou pegar você e você coca, eu vou pegar ele e para vocês, que você vai comprar para cá, eu vou pegar para vocês, eu vou pegar o seu . Então, eu vou pegar o primeiro e elevação, eu vou pegar o primeiro e elevação, 20 anos de안� она. Eu vou pegar esse tipo de porto para você, então eu vou pegar ele e vou pegar ele. Então, eu vou pegar ele e ela saiba. Então, eu vou pegar ela e me pegar para o mais. eu começo , cump starch ,il fara desoirado para dar medicamento , né seja está e não tem nada a dar a minha boca até te 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 nos nos se acharem caos, mas mandado com mais crocantei lá, no dia no pachantei está lá, elevez noan para o Senhor, elevez para que as pessoas passarem no pachantei está lá numa a redonda, elevez no pachantei está lá no pachantei está lá embaixo, o Senhor dizia, elevez no pachantei está lá, sobrou para que as pessoas passarem 3, que elas ao lado está lá, da lá de 1 muito chita muito chita com a minha casa né Nhiha hoa ba sai Toma Muitita com a tanya né Nhiha hoa Muitita com a minha casa né Nhiha hoa né em não é o que đi e tauta lá nha đưa con sang voi cuida cháu nó mua cháu thì nó bua cháu thì nó mua đi cuida hướng Então, o pessoal é essa ação de atender, o pessoal é que já está dando essa ação. Selha ação de atender, nós estamos esperando a pedir para atender a gente. Agora, você vai fazer uma atender, você vai passar para atender a gente. Eles estão vendo aqui no canal. e saia bюсь o que você torna aqui ei saia borde para o que você não vai mudar já que estão lá no summer para pedir o dinheiro para pedir para a pessoa que não vai conseguir você ir a casa isso você vai na casa você vai dar uma olhada do que você vai dar o que você vai a boa na na moca motora da praia de a galera na praia de a galera na praia 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 de poder na teia hora a a conter aia boa na te poder o con por lei por que vai lá na boa da mong chiam a motora a jada de poder com a newbie na área cocao de a 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